Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é de receita E hoje eu trago aqui pro canal pra vocês uma receita super fácil e deliciosa Que é o biscoito de polvilho que não vai leite A gente vai usar água no lugar do leite Mas lembrando que você pode usar o leite também no lugar da água se você quiser Mas o foco aqui do vídeo hoje é biscoito de polvilho sem leite, tá bom? Então é isso gente, espero muito que vocês gostem do vídeo Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreva e ative o sininho das notificações Que toda vez que eu postar um vídeo novo o YouTube vai te enviar, tá bom? Ó o ventinho gente, que delícia Então é isso gente, agora bora acompanhar o vídeo, beijos Gente, então agora eu vou mostrar pra vocês essa receita de biscoito de polvilho Aí eu vou pesar nessa balancinha aqui Mas se você não tiver balança, você pode usar aquele escopo de medida mesmo Aí eu vou tirar aqui o peso da vasilha Aí você pode usar porrido doce ou azedo mesmo Aí vamos usar 300 gramas E aí Tchau. Pronto, gente, já pesei aqui, ó, 300 gramas de polvilho. Pronto, agora aqui eu vou colocar sal, porque eu tô usando 6 gramas de sal, aí você coloca aí sal a gosto. Agora aqui vamos colocar 2 colheres de óleo. E agora 150 ml de água fervendo, tá, gente? Tem que ser água bem quente, fervendo mesmo. Aí vai colocando assim aos poucos. Então, vamos lá. Aí você mistura assim, ó, um pouquinho com a mão. Aí agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho, porque como a gente colocou água quente, aí tá um pouquinho quente, né? Então não pode colocar o ovo agora. Aí vamos esperar esfriar um pouquinho pra depois colocar um ovo. Agora aqui, gente, vamos colocar um ovo, ovo inteiro. Agora é só mexer novamente assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a massa tem que ficar assim, ó. Nesse ponto aqui, ó. Se você sentir que ela tá um pouquinho dura, que tá difícil de você mexer, aí é só você ir colocando mais um pouquinho de água. Aí não precisa ser água quente, não. Pode ser água natural mesmo, mas ela tem que ficar assim, ó. Agora, gente, vamos pegar um saquinho. Eu vou pegar desse aqui, ó, que eu tenho. Mas se você não tiver, pode ser qualquer saquinho mesmo. Pode ser um saquinho de arroz, de feijão, de açúcar. Aí você lava e pronto. Aí agora a gente vai abrir aqui, ó. Assim. E colocar a massa aqui dentro do saquinho. Aí não precisa untar a forma, tá, gente? Aí a gente ajeita assim, ó, no saquinho. Aí agora é só fazer um corte aqui, ó, na pontinha. Agora é só você fazer os biscoitinhos. Você pode fazer o formato que você quiser. E quanto mais fino você fizer, mais crocante o biscoitinho vai ficar. E aí Tchau. Tchau. Pronto, gente, ficou assim, ó. Aí agora é só assar no forno médio por mais ou menos 25 minutinhos. Aí tem mais aqui, ó. Tá vendo? Rende bastante. E aqui na vasilha ainda tem mais um restinho, ó. Então é isso, agora eu vou levar pra assar. Quando tiver prontinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, acabei de tirar do forno. Olha pra vocês verem, ele fica bem soltinho, ó. Não precisa untar a forma, que ele fica bem soltinho. Fica bem crocante, gente, ó. É quanto mais fininho você fizer, mais crocante ele vai ficar. Agora eu vou colocar eles aqui, ó. Na vasilhinha pra mim fazer mais. E aí E aí Gente, então já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, gente, lembrando aqui pra vocês, se você quiser substituir a água pelo leite, pode, que fica maravilhoso também, tá bom? Aí aqui a receita que eu passei pra vocês foi o biscoitinho sem leite, mas você pode tá colocando no lugar da água o leite. Aí coloca o leite quente também, do mesmo jeito. E rendeu três formas, gente, dessas aí que vocês viram, né? A gente já foi pegando, já foi tomando café da manhã, né? Que eu tô gravando de manhã, então a gente já ia tirando do forno, né? Mostrei pra vocês um pouquinho e depois a gente já ia comendo já, né? Pro café da manhã. Mas agora já vou finalizar o vídeo aqui, ó, pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ativem o sininho das notificações e compartilha o vídeo, tá bom, gente? Então, pessoal, muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.